Você está na mecânica de garagem e aqui é o professor Silvio Figueiredo. Seja bem-vindo no canal, pessoal! Fui lá na coutelaria do Márcio Rosa para ver como que está o projeto da faca cabar, uma réplica da faca cabar que eu havia pedido para ele. Galera, essa faca está ficando legal, hein? Então vamos lá ver como que está para o Márcio falar um pouquinho para a gente desse projeto? Muito bem, eu vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! Fala, meus inscritos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal! Estou aqui na coutelaria do Márcio Rosa, aproveitando, já fazendo várias gravações e trazendo novidade para vocês. Como nós dissemos antes, tem muitas novidades vindo por aí. E o Márcio está com um projeto de uma faca que eu tinha pedido para ele, que me baseou numa faca cabar. Mas ele vai explicar direitinho. E ele está fazendo essa faca. O homem, vou te falar agora para vocês, é um artista, viu? Márcio, fala para nós aí o projetinho dessa faca. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos aí, né? Para quem está vendo o vídeo aí agora dentro do horário. Bom, pessoal, essa é uma BK2 Cabar. Essa é uma faquinha, é um projeto que eu vou fazer para o meu amigo Silvio, tá? Ele vai colocar lá no kitzinho de sobrevivência dele. É uma faquinha bem parruda, dentro da especificação de 9,5 cm de lâmina, para ele poder carregar essa faca no carro, no camping e não ter problemas com autoridades, ok? Bom, falando um pouquinho sobre o projeto. Eu estou usando, nesse projeto aqui, um aço 5160, é um aço de mola, tá ok? 5 mm de dor, só vai ficar uma faca bem parruda, bem grossa, um desbate para parciar o frete. Vai ficar uma faquinha bem parruda, grossa para você bater, cortar uma lenha, cortar uma madeira, descascar uma laranja, cortar, fatiar uma carne, descarnar um animal, para tudo. A faca Cabar, ela foi criada para tudo. É um design americano, tá? A gente está fazendo uma réplica aqui, copiando esse modelo. Vai ter nessa faquinha também um passador de fiel, para você poder acumular no braço, para ela não sair da tua mão no momento de emergência ou alguma coisa, quando você precisar fazer o uso dela. E no projeto dessa faquinha também, a gente vai colocar uma pederneira. Já temos aqui a pederneira, inclusive uma pederneira da Albatrosa aqui, que o Silvio forneceu ela aqui, já é de uso dele. A gente vai colocar no conjunto, na bainha também, uma pederneira. Então, essa bainha dessa faquinha vai ficar com o suporte para a pederneira, um porta-treco, para ele colocar uma agulha, uma linha, para fazer uma sutura, caso de emergência. E vai estar a bainha com a nossa Cabar aqui. Essa faquinha aqui, eu comecei a fazer ela na semana passada. Já fiz um desbaixo, agora a gente vai fazer a têmpera, o revenimento. Todo o acabamento, a fosfatização, ela vai ficar pretinha. E a hora que estiver pronta, a gente vai apresentar para vocês aqui, junto com a bainha, com o suportinho também para a nossa pederneira, ok? Show, hein, Marcio? Vamos mostrar aqui de perto para a galera. Olha aqui, pessoal. Se você tem um projetinho de faca, é só você mandar para o Marcio e ele faz. O endereço do Marcio, o WhatsApp, telefone, celular, vai estar abaixo do vídeo. O perfil dele no Instagram também. Olha aí, galera. Olha o dorso dessa faca. É bruta ou não é bruta, galera? Vai pôr um cabo bacana aqui, né, Marcio? Qual o cabo que vai vir aqui mesmo? A gente vai usar um Celeron, que é um material sintético bem resistente. Ele também é resistente às chamas. A gente vai estar instalando nesse cabo aí. Vai ficar bem bacana esse projeto. Show de bola, hein? Uma parte dela aqui vai ficar exposta, né? Aqui do cabo aqui, né? Que serve um quebra-crânio, um quebra-vidro, né? Uma faquinha full tang. Olha que top, pessoal. Show, hein, Marcio? Ficou top demais. É o talento do Marcio aqui. O Marcio Rosa, cuteleiro aqui na minha cidade de Bocóca. Atende aí o Brasil inteiro e o exterior. Precisou? É só fazer o pedido, né, Marcio? E assim, pessoal. Por mais louco que seja o projeto, já peguei projetos aqui. Colocamos no desenho aqui. A gente desenha na hora o projeto com as medidas que a pessoa quer. E a gente reproduz depois nas lâminas, tá? Pessoal, vai estar aí a descrição. Entra em contato comigo. Pode vir aqui na minha oficina. Se quiser fazer um projeto, montar um projeto na hora. Se viu algum projeto na internet. Alguma faca famosa que vocês tenham visto também. Que tem vontade de ter. Traz pra gente aqui que a gente vai fazer acontecer. E é isso aí, pessoal. Show, Marcio! Tá aí, pessoal. De novo, abaixo do vídeo. Tá aí os dados na descrição. Tá aí os dados do Marcio Cuteleiro. Tá? Aqui da cidade de Bocóca. O celular, o WhatsApp dele. E o perfil dele no Instagram. Se você gostou, pode falar, Marcio. E logo, agora que estiver terminado, a gente vai apresentar a nossa faquinha Kabar. Uma BK2. Uma faquinha muito bacana. Show, Marcio! É isso aí, pessoal. Então, aguarde, hein? Em breve a gente vai estar mostrando ela pra vocês aqui. Como que ela vai ficar. Show demais! Gostou? Já vai deixando aquele top like. Mete o dedo no like com força. Positiva aí esse vídeo. Compartilhe em suas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Acione o sininho de notificação. Pois assim, todo vídeo que eu postar, você será notificado. Um forte abraço a todos. E aguarde aí a finalização dessa faca. Essa réplica de faca da Kabar. Certo, pessoal? Abração a todos e até o próximo vídeo. Se liga aí. Tem cupom de desconto. No site da Cutelaria Simo, você digita Simo MG20 e obtém 20% de desconto. Galera, tem desconto no site da Have Dirty. Você digita Silvio10, que é o cupom de desconto. E obtém 10% de desconto.